Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser. Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. Ô Lu, como que foi a sua primeira... Você sabe que foi meio ruim. Eu acho que quando você é nova e eu que tenho filhos que já estão nessa idade, né? O meu tem 13 anos. Eu acho que eu me arrependo de ter... No susto, porque uma coisa que acontece no meu caso e eu vi algumas amigas Talvez eu não quisesse, mas eu não sabia dizer não e eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu queria beijar o garoto, eu queria beijar e aí, ah, isso aqui foi gostoso Mas eu não necessariamente queria *** aquela primeira vez. Não foi essa experiência tão legal. Eu era apaixonadinha pelo menos, então eu não entendi nada porque o negócio acabou. Eu não entendi nada. Eu não entendi. E olha que eu já estava com 15 anos, mas eu não... Ele tinha a mesma idade que você... Ele era mais velho, ele era... Eu acho que eu já estava com uns 22, 23, mas ele, tipo assim, não estava se importando tanto. Não era uma pessoa que eu estava apaixonada, mas ele não estava... E que você se sentiu, de repente, de certa forma, um pouco pressionada. Não, totalmente pressionada. Se eu pudesse, naquela época, voltar atrás, eu não teria feito. Mas você não sabia. Você estava lá, de repente, você já lá foi. Aí eu... A maioria das pessoas que falam sobre isso fala que a primeira vez não foi legal. Não foi. Não foi. É impressionante. Não foi. Eu acho que é uma coisa que... Não é que eu tenha... Se eu tivesse uma filha, e eu falo sempre isso, eu acho que é melhor esperar. E não é por nada, não. É porque talvez você tenha essa decisão. Eu quero de verdade. Não foi uma coisa que você meio que estava lá e ia... Não, mas eu não queria. Mas será que, de repente, eu vejo muito assim... Hoje em dia, a gente tem mais papos sobre isso, né? São papos mais esclarecedores com os filhos, com as filhas. Se fala mais. E naquela época, na minha época, eu não falava. Não falava. Era uma coisa... Era um tabu, era um tabu. É, assim, eu não me lembro de ter falado t*** pra minha mãe. Tinha no colégio, lembra? Aquela aula de t*** que era envergonha. Você ouvia aquilo, você queria se enfiar debaixo da mesa de tanta vergonha. Eu acho que vem muito daí, né? Da gente não ter tido troca, não ter podido conversar sobre isso. E com menina, menos ainda. Porque tem um tabuzinho da menina. De você não falar, o menino... Ah, vai, a menina não. Tem alguém, né? E realmente, pra mim, eu acho que foi um pouco precoce. E eu gostava do menino. Então, depois eu queria fazer de novo, mas aquele negócio não foi bom. E ele só pensava nisso. Então, eu me senti um pouco... Sabe, usada. Quando você fala que você sentia pressionada, você sentia pressionada por ele? Ou você sentia pressionada pela ideia de... Não, por ele mesmo. Por ele mesmo. Porque, na realidade, eu queria beijar na boca, beijar no pescoço. Eu tinha 15 anos. Tava ótimo isso, né? Tava ótimo, entendeu? Só que, como eu queria agradar o menino, o que ele quisesse fazer, a gente tava, né? Tava maluco. Mas se eu pudesse, eu teria esperado mais. Caisar, e você? Sua primeira... Como é que foi? Já imagina. É. Era pequena, na verdade. Você tem duas primeiras... Atrás e... É. Né? Deixa eu te falar. Eu tinha, tipo... Acho que eu tinha 11 e meia pra 12... Para, para. A menina tinha 15 anos. Eu não entendia porra nenhuma o que eu tava fazendo. Cara, 11 anos é muito jovem. Pelo amor de Deus. É uma criança, né? 11 e 12. Eu acho que eu fui cedo aos 13. Nossa, 13 é novo também. O meu ficou c**** com ela. Não sabia o que que é isso. Mas é muito novinho, né? Não tava sabendo, não tava entendendo nada, sabe? A menina já tava dando risada, eu não tava entendendo nada. Tá dizendo. Meu... Seu. Cara, coisa nova, né? Como é que eu não sabia que ele crescia, sabe? Foi meio louco, né? E daí ela fez comigo, só que eu não entendi. Quando... Achei que eu mijei. Olha. Não sabia o que aconteceu comigo. Sai, corri no banheiro, igual louco. Sabe? Eu olhei. Nossa, acho que eu vou morrer. Sai um negócio... Uma coisa diferente. O que que é isso? Não é xixi. Você não sabia que você tava fazendo um ato... Não, não tava sabendo, não. Olha. Depois gostei. Aham. Gostei. É uma sensação boa. É lógico. É. E ela... Era maior, ela tinha 15 anos. Era maior, que eu... Ela dando a... Eu só perdi tudo, né? 11 anos. É, 11 e pouco. Nossa, mas 11 e pouco. Mas é engraçado, tem muito tabu no... Por isso que eu acho o programa de vocês, nesse sentido, maravilhoso, gente. Porque as pessoas falam muito pouco sobre esse assunto. E as pessoas tem muito tabu sobre esse assunto, né? Então parece que se você vai falar sobre esse assunto, já é vulgar por si só falar sobre esse assunto. Você diz, como assim, gente? A gente nasceu, todo mundo faz. Todo mundo faz. Não depende do que você acha, as pessoas vão continuar fazendo. E aí fica sujo, e aí vai pra outro lugar. Exato. E é isso que eu tava falando com a Luciana também. Se eu tivesse ouvido essas conversas, se tivesse tido esses papos, pra mim, a minha experiência, seria completamente diferente do que foi. Porque foi difícil eu chegar no lugar que eu estou hoje. E até hoje eu tenho muitos tabus, muitas travas que eu tento combater e entender o porquê disso, né? Combater ou entender o que que é seu ou o que que tiveram, né? O que que é do outro, o que que é da grossestade. A sua p*** foi como, cara? Foi com 16, mas no caso, sendo um homem gay, tem um lado que eu acho, cada um de nós tem uma peculiaridade. Você é uma mulher heterossexual, um homem heterossexual, eu gay. Aí você entra num lugar que eu acho que me foi tirado, assim. O primeiro romance foi tirado, a naturalidade do primeiro beijo foi tirado. Quer dizer, não podia. Você é o errado, você é o criminoso, você é o equivocado, você é o desajustado, a aberração. Então, o primeiro s*** foi, teve um lado que foi bom, que foi o lado do prazer, tocar o corpo de outra pessoa, mas por outro lado foi, depois daquilo, eu me lembro que quase foi uma, eu mexei meio cafona depois do s***, me sentindo numa cena de novela. Eu fui pro banheiro, joguei água no rosto, isso a gente só faz novela, né, gente? Jogar uma água no rosto, eu pensei, caraca, e agora? E aí o menino, no outro dia, queria conversar comigo, queria falar, e eu tipo, não, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, uma culpa gigantesca, uma coisa horrorosa que ficou comigo, e aí eu fui, sei lá, um ano e meio depois, dois anos e meio depois, não sei quanto tempo, mas nesse sentido, eu acho que a geração de hoje tá muito mais safa no que diz respeito, existe até pessoas como eu que falam hoje atualmente mais abertamente sobre o fato de você ser naturalizando mais o assunto, mas na minha geração, eu que nasci na década de 70, vamos pensar, eu fiz c*** a primeira vez em 86, nossa, era algo, tipo, fui pra casa do colega pra estudar, aí começou uma brincadeira pra estudar, e aí se tranca no quarto, e aí começa, aí tal, mas tipo... Era um tabu, né? É horroroso, é tipo assim, você terminou, a pessoa olha pra você e diz assim, você não vai contar pra ninguém, você não vai contar pra ninguém, porque ninguém pode saber que existe um c***, uma coisa assim, sabe, você... Como se fosse um problema, né? Como se fosse um crime, eu era um criminoso, eu era um assassino, eu acho que as pessoas preferiam que fosse assassino do que viado. Mas as meninas têm um lado disso também, que vai contar pra alguém, você vai ficar de mulher fácil, vai ficar a garota que... Mas não tem a coisa de ir também, se não contava também, é que nunca... Não tem um negócio de beber, boca a vida, de servir? Hoje, né? Essa história é de hoje, naquela época, se você tava lá, você fez demais, você tinha aquela fama de... De ser fácil. Aquela que foi lá pra todo mundo, então tem esse lado também.